Gente, eu voltei aqui na base e aquele FP4 do tentáculo, eu não sei, mas eu sei que um FP4 mutante invadiu um banco e ainda vai roubar um diamante. E assim, eu não vou deixar isso fingir, gente, tem um menino da mais uma das nossas séries de policial por um dia. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu King Jet e a gente vai até Manhattan de novo. Bom, a gente precisa impedir que o FP4, o tentáculo mutante impede de fazer aquilo. Aqui, a mansão do Miguel, aqui é a mansão do Miguel. Eu acho que o Miguel tá aí, porque ele não tá acostumando mesmo, né? Eu só vou achar onde ele tá pegando o diamante. Eu preciso ir para o céu. Ah, eu acho que eu tô achando. Eu preciso ir para o céu. Onde está aqui? Cadê? Cadê? Ah, achei! Achei! Eu vou estacionar minha nave lá na mansão do Miguel. Eu acho que ele vai comprar um tomate, vai. Eu vou estacionar... Eu vou estacionar... Eu vou estacionar aqui na base do Miguel. Eu vou estacionar aqui na casa do Miguel. foi 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 tomar com o carro tomado só não tem problema que eu vim aqui na mansão dele já pegar um carro de polícia tá bem aqui eu já vou pegando aqui a vou pegar minha moto especial a ele veio aqui no dia no alvo aquele f4 tentáculo Então, eu preciso, hein, Finty? Ai, cadê? Preciso ir lá! Ah! 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 Vamos lá! Ah! O FP4 tem... O FP4 tem tacuz montando e deve estar aqui em cima. Eu vou ter que entrar. Ah! A porta está truncada. Ah! E não a porta está truncada. Eu vou ter que ir para a minha base fazer alguma coisa. Ah! 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 Lá! Eu vou para... Dentro! Ah! 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 Você está aqui! Na minha base! Vou ter que conversar um pouquinho, tá? O que você estava fazendo? Ah! Não sei! Perdi a memória, sabia? Ah! Está bom! Vamos lá! Aqui! Eu tenho que ligar um negócio aqui para você tirar. A gente precisa ir para a missão. As 5 floors do Baxter são a casa do Fantástico 4. Os planos até hoje não estão disponíveis, pois Reed Richards está continuamente reconfigurando o layout dos seus labs. Dr. Doom, é Dr. Octopus. Eu encontrei ele. Dr. Doom, é Dr. Octopus. Levador Ele bairro. Muito fofo. Ele vai destruindo. E se for quem não, puja. E se for quem não, puja. Melancô, que eu ligamos para osc um someone, tá? Acabou, agora eu souber isso! Quase! O que eu posso fazer? Se ele fugiu! Preciso de um aparência que eu posso... Eu não posso deixar ele fugir! Preciso de uma aparência com escudo! Agora você não vai escapar! Eu vou tomar minhas pedras agora! Adeus, heróis substânios! Ele está fugindo! Ficou um diamante! Não! Preciso de uma aparência aqui! Eu posso tentar com isso! Eu posso tentar com isso! Vamos lá! Você é um velho inteligente! Batei muito! Vai! Vai! Tenta isso! Vai! Não! Não vai dar! Vai! Eu sou o que que a gente vai caçar! Vai! Não adianta! Ah! Uh! Rápido! 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 Antes a gente fica caça! Como a gente vai subir lá? Espera! Você tem teia? Ai! Tem uma corda! Ai! Desculpa! Ai! Não tem nada! Para fazer! O que? Esse aqui pode estar com um rinjuntante! Tem algum cano aqui! Que eu ac... Que eu ac... Que eu ac... Que eu ac... Eu ac... Não! Ele vai matar aqui! Como é que eu vou usar? Sua aparência! Eu ac... Preciso de alguém com tecnológica! Oxe! Oxe! Eu ac... Consegui! Não! Não tá! Ai ele... Eu acho que a gente perdeu! Ele roubou o diamante! Obrigado.